A Secretaria Estadual de Saúde informou que vai aumentar o número de testes da Covid-19 em Minas Gerais. Lembrando que o estado de Minas é o que faz menos testes. É, é o que fez, é o que faz no Brasil menos. Senhor Carlos Eduardo, diretamente de BH, vai. Nós, a partir de agora, testaremos também todas as pessoas que se enquadram na definição de caso suspeito de síndrome gripal causada pelo SARS-CoV-2, ou seja, com suspeita da Covid-19. Essa ampliação, ela significa o esforço que nós temos feito junto à Secretaria Estadual de Saúde, os nossos laboratórios, no objetivo de ampliar a rede, de aumentar a capacidade da testagem da rede, além de uma parceria com a Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, que também nos dará suporte mediante essa ampliação, ou seja, para poder dar conta de todo o aumento da ampliação de testagem. Com isso, nós entendemos que nós vamos aumentar a capacidade de testagem e efetivamente tentar bloquear ainda mais a transmissão da doença em Minas Gerais, trazendo a redução e principalmente a aceleração na queda dos números do estado. Muito bem, secretário.